Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, começando aqui mais um servidorzinho, né galera? Lembrando, tropa, hoje na parte da tarde aí, tropa, às 7 horas da noite, eu posto pra vocês o vídeo daquela base anti-hacker lá, beleza? Lembrando, né tropa, anti-hacker é modo de falar, né, pra chinos. Porém, você vai segurar a raid de hacker com ela, porém, você tem que estar online, né? Bem, offline não adianta, tropa, pode fazer a base aqui do jeito que você quiser, que você vai tomar raid de qualquer forma, tá bom? Então é isso, galera, começando aqui mais um servidorzinho. Esse aqui é um servidorzinho, bloat, né, fúria, galera, não vou jogar nesse servidor aqui até o final, até porque é no mapa novo, né tropa? E esse mapa aqui, só Jesus na causa, né, bem, não dá pra jogar nesse mapa, galera, é muito bug. Olha o praxinho invisível aqui, ó, já tem outro aqui também, ó, vem. Eita, nossa senhora, um de vida, tropa, meu Deus, corre, né, vou correr, tropa, acelera, acelera, bem, acelera, acelera muito. Tá vindo atrás de mim ainda, ó, lá vem o bocasão, ó. Já tô logando na minha outra conta aqui, galera, vou fazer um quadradinho, vou colocar o gabinete que vou ficar aqui dentro e vou esperar ele ficar quebrando e eu vou restaurar, né tropa? Tô com pedra na mochila também, conforme ele vai quebrando eu vou upar com a pedra também, beleza? Enquanto isso já vou logando na minha outra conta, tropa, que ela tem um farm automático, enquanto eu fico aqui preso dentro do quadradinho, eu já fico farmando na outra conta, galera, que assim eu não perco tempo, tá? Quem perde tempo é só quem fica aqui me esperando, né, se ele tá aqui esperando e vai perder o tempo da vida dele, né tropa? Enquanto isso, eu tô na outra conta farmando lá bem de boa, né, bem. Farmando peça e também é... material. Bom, galera, o cara já saiu de lá, levei o loot pra base, juntei bastante loot já também, acabei cortando o vídeo aqui e eu tive que sair rapidinho, tropa, acabei excluindo o vídeo sem querer, né? Aqui da primeira parte ali, galera, do início do servidor, beleza? Mas também não aconteceu nada demais, galera, sempre a mesma coisa, né, só farmei rua e morri pros caras que já tá de SMG, depois eu acabei juntando mais um pouco também. Tvp com platinho de bastão, matei o platinho, peguei bastante peça também, tropa. Já fiz as missãozinhas diárias aqui, galera, já posso pegar o revólver, só não vou pegar agora, ó, agora eu vou resgatar, tropa, porque os caras foram atrás de mim aqui, ó. Meu Deus do céu, acelera, velho. Tome, 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 tô com outro de dois. Tô com outro de três. Vem, seu bosta, vem, rush no alfa, vem, vem, seu bosta, vem, seu índio de bosta, venha, toma, tomou dezoito. Nossa senhora, eu tava brincando, não precisa me acercar não. Meu Deus do céu, vai e eu morro. Acelera, pule uma gazela, vai, tome, morreu com a bosta. Meu Deus do céu, tá de doze, socorro. Acelera, acelera, recarrega essa bosta, recarrega a alfa, platina, pelo amor de Deus, não morre, não passa vergonha, platina, são 3x2, que às vezes é um 3x1. Toma, tomou 3x2, morreu com a bosta, platina, respeito ao alfa, vem. Pô, vai tomar bem na topa, tome. E morreu com a bosta, platina, respeito ao alfa, olha, usou o reviver de novo. Bom, estamos aqui, né, usou o reviver e dois deles usou também, então, vai perder todo o luxo desse. Se usou o reviver, porque tem luxo, tomou 32, vem, seu bosta, vem, olha, recarrega, tomou 32 de novo. Vem, rush no alfa, vem. Vem, seu bosta, vem, tomou 32 de novo, tomou mais 16, morreu com a bosta, platina, respeito ao alfa, vem. O 3x1 mais fraco que eu já vi na vida. Meu Deus do céu, os platina, vai treinar, platina, vai. Bom, galera, início de seu dancinha é bom, troca, porque dificilmente você vai encontrar um cara com SMG, né. Quando você encontra uma jungle, não tem o que fazer. E agora o problema, né, troca, é que tirado ali o negócio das peças, né, você não consegue mais guardar peças no cofre, né, troca. Não sei por que eles mexeram nisso daí. Bom, quando você morre, galera, é bom, né, você ter o quadradinho pra guardar peças. Mas quando você mata alguém, você acha ruim, né, Platinovski, do platina não ter loot na mochila, não ter loot nenhum pra você pegar, porque tá dentro da, ó, o cara tá com 1.600 peças, 1.164 peças na mochila, troca. Tá vendo, ó, se ele tivesse como guardar a peça no cofre, eu não teria pegado esse loot dele, né, troca. Então é uma coisa ruim que o Letty fez? Não, galera, eu não acho que é uma coisa ruim, não, tirar isso daí. É, por quê, troca, porque a bomba que você consegue colocar, que é o mais importante, né, galera, na hora do raid ali, você morrer pra hack, esse tipo de coisa. Agora, peça, material de raid, essas coisas que você tá farmando ali, galera, minério, né, que você farma, não tem por que você guardar no cofre, troca. Não tem graça do jogo, tem graça sim, se você morrer, né, aí você sabe que tá salvo o seu loot. Agora, quando você mata alguém, não tem graça, galera, você não pega loot nenhum. E outra, né, tem os servidores também, que é o servidor guard, tem o servidor captura, que é o servidor de tropa, que fica, você não perde peça, tá. Então, se você quer jogar primeiro, início do servidor ali, não quer perder peça, essas coisas, tem esse outro tipo de servidor, troca. Aqui, nesse servidor, o bom disso, galera, o bom de você iniciar o servidor do começo, o bom é fazer isso daí, troca, aquela sensação, né, aquela emoção, né, troca, de você ganhar peça, perder peça, ganhar loot, perder loot, enfim. Hoje, aqui mesmo, no início do servidor ali, troca, dá com quase 150 peças na mochila, e acabei morrendo pro cara de bastão, troca. Eu tava de facão, de cutela, morri pro cara de bastão, troca. Essa é a emoção, galera, é ruim, você acha ruim, óbvio, né, morrer pro platino de bastão ainda mais, de bastão eu fiquei com muita raga, troca, mas essa é a emoção do jogo, troca, você entrar no início do servidor e trocar esse PVP de bastão, PVP de pistola, de revólver, de SMG, de doze, cutela, facão, o que tiver na mochila, troca, até a caveira, uma pedra, se você tiver, você taca na cabeça do platino, né. Então, galera, conseguimos achar a base dos caras que estavam indo ali na base e encher o saco. Eu gravei bastante vídeo também, galera, deles ali na base, a gente matando eles direto, só que eu acabei, faz parte também do vídeo que eu acabei excluindo, né, sem querer. É que eu tava editando o vídeo de ontem, troca, o vídeo da medalha, aí eu acabei excluindo os vídeos que eu já tinha, quando eu edito os vídeos, eu já apago, né, galera, pra não confundir com os outros. Ah, bama! E dessa vez eu apaguei confundindo com os outros, né, então fiz tudo ao contrário, né, troca. Basta que a gente dequei já. Bom, eu tenho um deles que tá nascendo aqui, galera, então não sei se... Bom, tem duas camas aqui ainda, né. Um, dois, três. Eu acho que com duas não vai quebrar, não. Ah, bama! É, não tem luz, não tem nada aqui, troca. Ó, tem baú, né. Pelo menos baú tem bastante. Ah, bama! Beleza, quebrou-se. Vou acabar dentro aqui, vem, vai, acelera, acelera, vem. Ó, tchote. Prontinho. Essa MG a gente teve que comprar na trade zone, galera, não conseguimos achar em caixa, lugar nenhum, tivemos que comprar. Só que eu já comprei também, troca. Agora é início de ano, quando o início vai se jogar em dois, galera, é muito mais rápido. Ele fica um farmando peça, enquanto o outro já farma minera, né, galera. Ainda mais ali que a gente já matou, o Matheus Carlin ali, já conseguimos 2.600 peças, galera. Em questão de segunda, né, início do servidor, troca. Então já dá pra você avançar a bancada, já dá pra você aprender a bombar óleo. O que falta é esperar queimar o loot, né. Bom, voltei aqui na sala de cartão, troca. Eu já, com a primeira vez que eu vim aqui no início do servidor, não tinha cartão azul dentro. Eu não sei se agora vai ter. Eu marquei mais ou menos o tempo da sala, provavelmente agora já vai ter de novo, né. Se ninguém já fez, né, troca. Eu acho que não. Não, ninguém fez ainda não, galera. Vai, vai, cartãozinho. Beleza. E tem muita gente que tá perguntando também, Alfa, compensa jogar nesse mapa novo? Não, galera, não compensa jogar nesse mapa novo, tá, troca. É muito bug, galera, é muito bug mesmo. É um mapa novo, uma coisa legal, né, galera, de uma coisa nova e tal. Mas não compensa não, troca. É muito bug nesse mapa aqui, viu. Muito bug mesmo. Então aqui, galera, conseguimos achar a base dos caras que estavam lá na base enchendo o saco, ó, perturbando. Vai pra aqui, né, liberada, 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 morreu a bosta, platinho, respeito, Alfa, bem. Corre não, seu bosta, vem cá, vem, você não tá falando a base perturbando. Vai, calma, liberada, 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 liberada. Não, você vai, morreu a bosta, platinho, respeito, Alfa, bem. Aí, galera, eles mudaram de base, troca. Por isso que a base, eles lá, tava caindo de queira e não tinha nada dentro, né. Eles tinham mudado de base, ó. E fizeram a base igualzinha. Liberada, liberada, morreu a bosta, platinho, respeito, Alfa, bem. E morreu a bosta, platinho. Vem aqui, seu botinho. Ah, galera, tem uma parede, tá de ferro por dentro. Sai, sai, bug nojento. Eu odeio esses bugs aí, galera. Nossa senhora, ô, que ódio, viu. Opa, tem uma parede ali dentro, tá de pedra, troca. Vou lá na base buscar bomba e já volto aqui. Aqui, ó, duas paredes de pedra. Boa. Vamos direto no loot. Vou lá na base buscar bomba. Beleza, galera, já cheguei na base aqui, busquei mais 20 bomba óleo. Tive que esperar um pouquinho, demoramos bastante, galera, pra poder esperar queimar o loot, né. Então, eu falei, eu sei, eu explico as peças muito rápido, né, galera. O problema foi ele queimar o loot, né, que é bom assim. Peraí, uma parede já foi. Beleza. Seleira bem. Prontinho, já foi-se. Poxa, ah, desgrama, o gabinete tá aqui dentro, ó. O loot também, ó. Opa, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Meu Deus, seu socorro. Filha da mãe, tá de SMG também, troca. Libera dano, libera dano. Devei uma bota, beleza. Libera dano. Mostra, filha da mãe. Caraca, troca. Ah, é hack, certeza que é hack, troca. Filha da mãe, o inimigo matou de pistola ainda. Aí, já chegou outros caras também pra trocar PVP. Ô, meu Deus do céu. Justo na hora quem tava raidando. Não, não ia dar pra raidar aí, não. Igual, não, galera. Bom, dá pra dar um going deep, né, troca. Esperar eles abrirem a porta ali. Bom, galera, agora eu consegui... Encontrei outra base aqui pra raidar. Aquela base não dá pra gente raidar agora, troca. Como já tá de steel a porta, e agora a gente foi... Voltei lá de novo. O cara já tinha upado as paredes também pra steel, né. Deixa eu ver se tem loot. Opa, tem loot aqui. Vamos raidar. Essa base aqui parece que alguém veio raidar pela porta. E aí encontrou a porta de ferro e parou de raidar, né. Aí ficou a parede aqui ainda com um pouco de dano. Então eu vou caçar sete bomba óleo só aqui. Ah, bamba! Beleza, ó. Faltou uma ainda. Muito bom. Explodiu. Beleza. Cadê o Gabinete? Gabinete, 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 Gabinete. Cadê o Gabinete? Opa! Caraca, passei direto pelo Gabinete, galera. Não vi. Mas que não tinha parecido também, né. Bug, né, bem. Lash, daí, bug. Batinho, ah, bugzinho. Ixi, não quebrou ainda. Mas não é possível. Você acha que aquela skin que você troca pela medalha. Vou comprar essa skin do Gabinete aí. Só por causa dessas bombas, galera. É uma coisa a mais, né. Quando o hack vem em raio da Gabinete, é três bomba óleo. Vou descobrir que skin que é essa aí e vou comprar. Eu acho que é a skin que você troca lá pela medalha, troca. Ó, 250 peças. Não deu muito luxo, não. Mas é melhor que nada, né. Gastei no dez bomba óleo só. Já valeu a pena. Vai ter esses codinhos que tem que pegar também. Eu não vou pegar também, não. Vou fazer cartão roxo agora. Então, agora só o ir para esse aqui. E lembrando para nós que já se inscreve no canal se você não é inscrito bem. Vai na tarde, galera. Eu posto para vocês o vídeo da Bada do Anti-Hacker lá, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal e deixa o seu like. E tchau, obrigado. Fui. Platina. Deixa o like, Platina. Se você não deixar o like, já sabe, né, bem. Vai acordar na praia, Platina. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.